E aí galera, beleza? Aqui é o Scorpion e bem-vindos para mais um vídeo de Caçadores de Lendas, pessoal, isso mesmo A sériezinha que vocês gostam tanto, galera Como que eu sei? Eu fiz uma enquete e mais de 8 mil votos para Caçadores de Lendas Vai segurando! Então a meta de likes desse vídeo aqui são 5 mil likes Eu sei que a gente consegue, vocês gostam muito dessa série, então é fácil de bater 5 mil likes, beleza, pessoal? Então é isso, comenta quais são os próximos monstros que vocês querem ver e passem no meu Instagram, rumo a 10 mil seguidores Bora para o vídeo! Tijolinho e Costa, como é que vocês estão? Estou bem, né? Hoje é dia do negócio, né? Hoje é dia do... da gravação lá do Massacre da Serra Elétrica, tá ligado? Não, mas o Nick vai fazer com a gente, né, mano? Então, ele falou que ia estar numa loja de... de carro, né? A mesma loja que eu estava na última vez Vamo ver aqui com ele, vamo falar com ele aqui Vamo, bora, cara Essa aqui é a única loja da cidade, não é? Eu acho que é, mano, tem uma lá pro interior, mas... Mas é bem pouco conhecida, né? Sim, sim Deixa eu fechar a porta... Obrigado por ter fechado a porta aqui, Costa Nada Vamo ver se o Nick tá aqui, mano Tá ligado? Deixa eu ver aqui Oi O Nick ali E aí, Nick? E aí, Scorpion Tranquilo? Tranquilo, véi E aí, Nick? Você vai comprar aquele carro lá que você estava falando? Depois que eu te paguei lá o dinheiro da SBT, paguei o dinheirão Você falou que ia comprar um carro Vai comprar? Tá namorando esse carro aqui Olha só, um Dodge, velho Tá, e ele vai... eles vão vender ele todo nada, velho Zero Nossa, que lindo Mas então, é o seguinte, a gente vai fazer um... a gente vai fazer um vídeo aqui Tipo, pesquisar, né, mano? A gente acha que vai dar A gente acha que existe aquele cara, o Leatherface Não sei como é que fala o nome dele, né? Que um inscrito meu me mandou lá no... no chat do YouTube, sabe? Ele mandou lá, Scorpion, grava Leatherface, o Massacre da Serra Elétrica E daí eu falei, ah, beleza, mano, dá pra gravar E a gente tá indo lá agora, mano, você quer ir também? Ixi, daí é complicado, porque eu tenho que fechar o bagulho desse carro aqui E o vendedor foi no banheiro e não volta Ih, mano, mas vai demorar pra fechar, cara? Ah, cara, até fechar o negócio do... do... do cartão Ver tudo, até pegar o seguro do carro, vai demorar um pouquinho Pô, mano, mas você sabe, você não vai receber só parte do Caçador de Lendas, né? É, esse que é o problema Já era só parte, velho Se a gente achar alguma lenda, alguma coisa Você sabe que a gente grava todo dia, né, mano? A gente tá gravando todo dia Mas a gente acha lenda uma vez por semana só, tá ligado? Eu sei, mas eu te aviso, né, Scorpion? Tem... tem... eu te avisei Que eu talvez não ia conseguir hoje por causa do carro, né? Ah, então se a gente achar uma lenda, se essa lenda existir mesmo Você não vai receber, valeu, falou Ah, ô louco É, sim Valeu, Nick, cuida do carro aí, mano Bom proveito Ai, ai, mas mei, não, tá aí com medo Ah, medo é o caramba Ô, Nick, também aviso depois o vendedor que eu vou fechar aquele Mustang lá Vai fechar Mustang? Era Mustang? Queria? Era, né? É, é Mustang Beleza Valeu Olha o Costa zoando Vai tomar no cu, o Costa Que, que? Eu acho que ele tá com medo mesmo, mano Ih, eu também acho que tá doido, mano Por causa de um carro só É, por causa de um carro Ele pode fechar amanhã, tá ligado? Então, mano Entra aí, entra aí Vai na frente aí, Jolinho Eu quero dormir Ah, eu também quero dormir É o seguinte, então, mano Já vamos A viagem é longa, então Ô, pessoal O pessoal aí da gravação Primeiro a gente manda essa gravação pra SBT, como sempre Mas o pessoal aí da gravação e tudo mais É o seguinte A gente vai parar de gravar agora Porque até chegar no local demora e tal E eu não quero gastar os gigas da câmera, beleza? Valeu, galera Ô, o Costa Já apertou o botão pra começar a gravar, mano? Já, mano Tá gravando Já pega Deixa eu ver se tá ligado Acho que não tá não, velho Tá ligado, tá, tá Tá ligado? Ô, galera Agora é o seguinte Deixa eu explicar aqui pra vocês A gente tá chegando aqui na serralheria, né? E, mano Eu já senti algumas coisas meio estranhas Sabe? Já, mas a gente vai indo lá E aí, Costa? Tá com medo? Como é que tá aí? Mano, você tá doido? Eu nunca ouvi falar desse bicho, velho Massacre da Serra Elétrica? É, nunca ouvi falar, né? Será que dá pra descer por aqui? Dá, ó Ô, moleque Você tá doido Eu não Dá nada, Costa Dá nada Ô, não era ali pela direita É pra trás, né, não, mano? Eu não sei, velho Ô, marca no meu GPS É, acho que o lugar já tá lá, mano É, aí, ó Vai, vai É aqui? Vamos lá, então E, Costa Você não tá preocupado? Sei lá Você tá sempre com medo, mano? Você e o Nick? Ah, mano Agora eu já virei macho, né, mano? Já virou macho? Já, porra Nossa Ué, é um pato aqui, velho Que pato? Bom, então parece que a lenda é aqui, né, mano? Mas Você tem certeza que é aqui? Eu acho que não é aqui não, mano Vamos estacionar o carro aqui perto, mais ou menos Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ó, eu vou com 12 hoje, beleza? Fechou Vou com o micro SMG Peraí, deixa eu só pegar a lanterna dela Aí, ô, ô, Costa Vamos logo, mano Calma, mano Eu tava colocando o negócio aqui Tá com a luz aí, a lanterna? Tô, olha aqui, ó Beleza Vamos lá, vamos entrar Vamos entrar, mano Nossa, sem medo, velho Não, velho Esse negócio tá fazendo muito barulho, mano Vai na minha frente, tá fazendo barulho, né? Sim, mano Cara, não me parece que vai ter Vai na frente, Costa Vai na frente Ih, eu acho que não tem nada aqui não, mano Que isso Mano, é a sétima lenda que a gente vai essa semana, velho Todas as outras não teve nada Eu tô começando a desacreditar que existem mais lendas, hein? Então, mano Mas eu lembro das lendas que a gente já viu Lembra? Ô, Tijolinho Você lembra quando você foi ferido por aquele cara lá aqui? Você tomou uma facada? Verdade Ele tava aqui Foi bem aqui, né? Slenderman Eu vi no vídeo É Você viu no vídeo lá? Vi, eu não vi Não veio, né? Tava com medo Mas vamos lá, mano Vamos procurar Parece que o Slenderman já saiu daqui Ah, então tá de boa, mano É, foi o inscrito que me falou, velho Que aqui tem o massacre da Serra Elétrica, tá ligado? Mas será que vai ter dois bichos aqui, mano? Então, por isso eu tô desconfiando, tá ligado? Vai na frente aí, Costa Pode ir na frente Mas eu tô... Eita! Ô, você ouviu esse barulho de serra? Ouvi, mano Eu ouvi Cara, alguém ligou uma motosserra, velho Véi, eu acho que é daqui da... Não, mano Não, não, não Mas eu ouvi um barulho de motosserra, Costa Sabe que ela é tipo... Não sei É da fábrica, mano Não, mano Não tem nada aqui, não Aqui de novo, mano Eu ouvi de novo Mano, eu fiz o cabelo Mano, é certo que você não tá ouvindo? Melaterra não tá piscando Não, peraí, Costa Peraí Pelo amor de Deus, mano Acho que tá com pouca pilha Cara, eu juro que eu ouvi alguma coisa, mano Ué Ô, aquelas luzes não estavam ligadas, não? Mano, tava tudo ligado Por que que desligou? Ué, velho, por que tá tudo desligado? Mano, como assim, velho? Desligou do nada Ô, tijolinho, você tá brincando com a gente, mano? Mano, eu sei que cortou a luz, né, tijolinho? Eu vou saber aqui Mano, vem aqui comigo, pelo amor de Deus, velho Tô começando a ficar com medo, cara Sério mesmo Vamos ficar todo mundo junto Todo mundo junto, vai Não, vamos... Mano, pra onde a gente vai, velho? Mano Eu acho... Meu Deus, mano Será que eles não tão ali naquelas madeiras ali, não? Caraca, eu juro que eu ouvi... Eu ouvi mais alguma coisa, mano Mano, eu... Eu não sei dizer o que que é, mano Mas parece, tipo, que é um corte, tá ligado? Parece que tá cortando alguma coisa Eu ouvi também, velho Meu Deus, velho É dessa fábrica, velho Não é possível, mano Caramba, ô, Costa Eu peguei aqui o binóculo, mano Eu não tô vendo nada, velho É, ó Olha... Olha pra sua esquerda Pra sua esquerda Olha pra sua esquerda O que tem na minha esquerda, mano? Olha aí pra esquerda Meu Deus É ele É o massacre da Serra Elétrica, mano Ele ligou a serra, velho Ele ligou a serra Que isso? Ele matou ela, cara Ele matou ela, mano Vamos vazar, Costa Vamos vazar, mano Vaza, 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 vaza Vambora, vambora, vambora Vai, pessoal Mete o pé, mete o pé, mete o pé Se entrou, não consegue mais sair Ha, ha Que isso? Vocês ouviram também? Mano, vaza Vaza daqui, cara Vaza daqui, mano Eu ouvi alguma coisa, cara Ele falou pra vocês o quê? O que ele falou pra vocês? Ai, tá aqui Ah, seu desgraçado Vou te matar Sai Me ajuda, pessoal Atira Atira Eu não sei, eu não sei Eu vou te matar, seu merda Você matou aquela mulher no Cinti Eu vou te matar Eu vou te matar, meu irmão Não, mano Vambora, vambora Eu vou matar ele, Costa Como você acha que vai matar uma pessoa imortal? Tá louco, meu irmão Caramba, velho Costa, cadê vocês? Costa, tijolinho Vem pra cá, mano Vem pra cá, velho Ele tá atrás Tijolinho, tijolinho Ele tá correndo atrás de mim, tijolinho Socorro Ele tá correndo aqui, mano Atira, tira, tira, tira Atira, porque eu tô atirando, velho Vamos embora, eu tô atirando Vamos embora Não, mano Eu vou acabar com ele Eu não vou atirar, não Não, mano A gente vai morrer, velho Vai morrer Não vai, velho Estranho que ele tá correndo atrás da gente, né, mano Agora vocês irão morrer Ele tá aqui Ele tá aqui Atira, atira Cuidado, tijolinho Vai, rosa, tijolinho Atira, vem pra cá Me segue, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, pessoal Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Vamos embora, vamos embora por aqui Vem, costa, vem Ele tá aqui Tá nada, vem logo Vem logo, mano Vem, vem, tijolinho Vem, vem, tijolinho Vem, vem, vem Vem, vem, vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Caramba Vai, 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 vai Eu tô cansado Tô cansado, mano Costa Vamos, costa Mano, tô com medo mesmo, cara Eu tô Minha pressão aumentou, velho Tô passando mal Minha pressão aumentou, cara Vamo embora daqui, velho Vamo embora daqui Minha pressão aumentou, mano Eu tô com medo que ele cerque a gente, cara Tô com medo que ele cerque a gente, velho Vem, vem, vem Onde é que vocês estão, mano? Não Ele tá aqui na minha frente Vem, vem, vem Vem pra cá, vem pra cá Segue pra cá Pula, pula, pula Esquece as armas, galera Esquece as armas Vem pra cá, vem pra cá, mano Vamo, vamo, vamo Esquece as armas, Julinho Esquece as armas, Costa Vem embora, mano Vem embora, gente Vamo embora, vamo embora, mano Vai, velho Cadê o carro? 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 Vocês acham que consegue Esquece as armas, Julinho Que isso? Atira, Costa Atira Até o inferno Atira, atira Vaza, 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 vaza Me ajuda, mano Eu tô passando mal, velho Vai, vai, vai Entra no carro Entra no carro, pessoal Entra no carro, entra no carro Entra no carro, mano Vai, Tijolo Vai, Tijolo Vaza, 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 vaza Caramba, mano A lenda era real, velho A lenda era real, cara O que a gente foi se intrometer aqui, mano? Cara, isso é sinistro, velho Cara, isso é sinistro Me dá sua micro SMG, Costa Me dá sua micro Beleza Cara, eu tô com medo que ele apareça na sua frente, velho Eu vou tirar Que isso? Que isso, policial ali, mano Caramba, você é louco, velho Ele quase me atirei no policial, mano Costa, porque Fala alguma coisa, Costa Tá falando sozinho E se eles vêm atrás da gente? Quem vem atrás da gente? O cara lá, mano Aquele cara da massacrinha Da serra elétrica? Sim, mano E se ele vem atrás da gente? Vé, nem me fala disso, mano Nem me fala disso, cara A gente incomodou a casa dele, cara Só acelera, mano Não para não, velho Mano E se ele fizer que nenhum zanember De aparecer na nossa frente, cara? Mano Não fala Mano, foi nesse túnel Foi nesse túnel que ele apareceu Não, não, não Não fala isso, não, Costa Não fala isso Nossa, tá tudo escuro Tá tudo escuro Meu Deus Ele não vai aparecer aqui, não Eu preciso atirar, mano Eu preciso atirar pra conseguir pegar alguma coisa Cuidado Cuidado, velho Cara, eu não tô vendo nada, mano Eu tô vendo alguma coisa ali O que que é isso? É ele Meu Deus Ah, mata Vai, tijolo Atira Vai, Costa Pega sua SMG Atira também Tô, Costa Vai, eu dirijo Vai, Costa Vai, vai, pega Vai, Costa Tira Ai, não dá Tá sem bala Tá sem bala Tá de sacanagem, né, meu irmão Acabou a bala, mano Acabou a bala Caramba, se eu tô com bala aqui, velho Caramba Ele vai seguir a gente até quando, mano? Tem um perte que me sartei O tijolinho Você usou aquela munição especial Que eu falei? Ai Não, não Não, tá aqui Caramba Eu acho que eu sartei ele com munição especial, cara Ele vai ficar um pouco retardado agora Você é louco, mano Será que ele vai aparecer, mano? Eu não sei, velho Pessoal, mas De tudo tem uma coisa boa, né? A gente tem um novo vídeo aqui pro seu Silvio Se a gente sobreviver, né? Meu Deus do céu Será que ele vai perseguir a gente? Acho que sim, mano Cara, é de tantas entras que a gente já foi atrás, mano Eu tô indo muito rápido, cara Ai, meu Deus Nossa Meu Deus, mano Você não tá sabendo dirigir mais, né? Cara, eu tô tremendo, cara Eu ouvi sirene, velho Não, 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 não Morra! Desgraça Eu não sei Atira, atira, atira Vamos vazar Pessoal, aí da gravação, mano Eu vou parar de gravar A gente precisa ir embora, mano A gente precisa ir embora Então, mano Deixa o like aí Se vocês querem mais vídeos como esse Vamos a 1500 likes E, ó Olha as loucuras que a gente tá fazendo Pra trazer essas informações pra vocês, hein? Então passa no canal da galera que participou também, beleza? Tá tudo aí na descrição Equipe SKBR Vai lá E deixa muito like Porque a gente tá quase desistindo de fazer essas coisas, mano Se tiver muito like A gente continua, né? Não, Costa? Deixa o like Pelo amor de Deus, mano Você tá louco Pelo menos você compensa o nosso esforço, pessoal Valeu, mano Para de gravar aí, Costa Para de gravar Acho que parou Até a próxima segunda, galera Então, galera Foi esse o vídeo Se vocês gostaram, já sabem Deixa o like aí Se inscreva no canal E ative as notificações E também dá uma olhada na programação do canal Aí você vai ficar mais por dentro das novidades, beleza? Então é isso Até amanhã com mais um vídeo Mais uma live Falou Tchau